Vocês achavam que nós estávamos um mês inteiro sem fazer-se print de leitura? Não! E com uma feira do livro a acontecer? Não! Vejam as novidades. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos fazer um convite. Um convite fantástico. Nós, com a Bertrand Porto Editora, vamos fazer um sprint de leitura ao vivo na Feira do Livro. Presencial. E vamos ficar à vossa espera. Vocês que todas as terças-feiras, ao fim da noite, às 9 horas, pouco mais ou menos, 9 e 1 quarto, têm estado aqui a nos acompanhar nos sprints de leitura, nós esperamos ver-vos na Feira do Livro, no dia 31, às 19 horas, no auditório da Apel Sul. Com a companhia do grupo Bertrand Porto Editora, nós vamos estar a fazer um sprint de leitura na Feira do Livro. E aí vamos poder nos conhecer, vamos poder conversar cara a cara. Claro que os sprints depois, em setembro, vão continuar no canal. Não logo na primeira semana, mas na segunda e na quarta vamos adiar, porque dia 31, que também é uma terça, vamos então ter este acontecimento. Apareçam, já sabem. No auditório da Apel Sul, nós vamos lá estar, todas nós, todos nós, para fazer um sprint de leitura, conjuntamente com a Bertrand Porto Editora. E esperamos por vocês lá. Queremos nos ver olho no olho, agora que já começamos a poder desconfinar um bocadinho. Vamos aproveitar esta festa do livro, para nos encontrarmos todos lá. Espero por vocês, espero ver-vos lá. Não se esqueçam, vamos ler na Feira do Livro. Vamos dar o silêncio aos leitores. Espero por vocês lá. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.